Finalmente aconteceu o Galaxy 2 Falaram que ia atualizar 5 horas Atualizaram 9 horas Praticamente quase 10 Mas hoje vou estar trazendo mais tudo sobre essa atualização Galaxy 2 é gente Challenge Final Raid Savage Champions City Também tem aí a Champions World Z Eita meu inglês é sensacional Lembrando galerinha que eu vou saber como é que entra nessa Galaxy 2 Porque esse Galaxy 2 Vocês estão vendo aqui, se você clicar aqui não vai aparecer Tá vendo ó Tá vendo o Land Off de antes Então se eu ir na Champions City eu acho que eu vou conseguir Vou aqui rapidão na Champions City E vou falar sobre essa atualização com novos códigos Vou trazer todos os códigos Vou falar sobre essa atualização em inglês mesmo gente Eu vou falar aqui em inglês Porque aqui ó Collect Dark Matter, Throw, Skip, Progressive, Throg, New World Champions Animes No caso novos personagens Novos bichinhos aí pra gente destruir na Galáxia Mary Strong Então Galáxia Orb, Limited, Team Champions Então aqui ó Vocês ganham aqui claro Cosmic né Ó Cosmic de... Tem Cosmic de todo jeito aqui ó Cosmic aqui de Dragon Ball Cosmic aqui de Apex Fury Tem aqui o Cosmic aqui ó Ó os Cosmic gente Galaxy Limited, Time Champions Então é com Orbis Vocês vão conseguir muito Cosmic Com certeza Update 9 World e Raiden Então tem Nova World Hoje eu não vi ainda né Marines Fortress Então aqui ó É... Time Meshat Eris Fim de Ring Galaxy 2 Use Devolint Cristal Buidaile Itens Nova World Ó novo mundo Marine Fortress Vamos fazer o seguinte Vamos... Vamos pra falar dessa Nova World Ó Tem Nova World aí Teleport Deixa eu ver aqui o Teleport Ok Update Relias Update Kutidol Galaxy Orb Aqui a Galaxy Orb 7k Deixa eu ver aqui X-Giant Ops 3 Ok Ok X-Orb Diante Aqui tem Então gente Essa Galaxy aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos clicar aqui Rapidão Com as condições Deixa eu ver aqui a galera não tá comentando Ninguém tá comentando Só pegando a Pax Fury Tão pegando muita coisa aqui Vamos clicar aqui rapidão Aqui na Champions City Porque aqui tem Nova World Novo mundo aí Vamos na Champions City Opa Que é isso que é Champions City Mano Opa Peraí vai rapidão Aqui Land off de antes Tá meio bugado meu PC Mas Vamos falar mais um pouquinho Então vamos lá Ó Tem Nova World Marine Marine Fortress ID Sete novas Champions Explore Interfit Galaxy 2 Itens secretos Colaboração Evento Em breve Ixi Maria Que coisa gente Nova mobilidade Pregoe de dois novos Split Speed Guard Speed Upgrade 3 9 Dash Upgrade Um extra Doble Jump Grátis Bug Fit City Update 8.3 Que agora é essa aqui Já já passou Então Teve muita coisa Que vou estar trazendo Mais tudo sobre essa atualização No próximo vídeo Então já vou aqui rapidão Já vou clicar na Aqui de rapidão Vamos subir Vamos até o final Aqui Corre Mark Drummond Vamos lá Vamos lá Rapidão Pra ver Essa Nova World Com novos personagens E tem agora E tem agora Seação Press Agora tem a Seação Press Frepes 200 gemas 200 diamantes Tá vendo Talented tokens Diamantes Diamantes Talented tokens Redchester Diamantes E aí vai Até Deixa eu ver Aqui Até o 100 Deixa eu ver Se passar de 50 E não tiver Ó Tem até Cosme Aí você ganha Um Gold Of Fatter Sumo Então Seação Aqui tem aqui Se você consegue comprar Com 2.999 Aqui é Freer Levels Mais 10 Freer Levels Aqui É 5 Freer Levels Então aqui Ixi Marido 29.999 Vixe É cara hein gente Vamos lá Mark Drummond Deixa eu ver aqui Vamos clicar Ativar Ativar Ok Já vamos aqui Rapidão Vamos no próximo mundo Porque Ou no próximo lado Pra gente saber Onde é que está Pra comprar esse novo mundo Pronto Load off de antes Ainda estou fazendo a missão Com certeza estou fazendo a missão Ainda Vamos lá Vamos lá Porque ainda Certamente Gente É por aqui que acha Mas vamos lá Hoje está trazendo os códigos Funcionando Os novos códigos aí pra vocês Novos códigos incríveis Deixa eu ver aqui Vamos correr aqui Deixa eu ver Já sabe o que é que eu vou fazer Eu vou correndo aqui Rapidão Por incrível que pareça Eu tenho que fazer uma missão aqui Que é muito fácil de fazer Que é o RAM de antes Aqui é o RAID Deixa eu ver aqui Opa Galaxy 2 10 quadrilhões E a titã O que é que a gente vai comprar 10 quadrilhões Eu acho que eu não tenho Não tenho Vamos lá Vou confirmar Eita Não tem coins Meu Deus Então na Galaxy 2 É muito caro Vamos clicar aqui A titã Rob A titã Rob É 450 milhões Quer dizer que pra conseguir A Galaxy Tem que ir aqui Neste mundo É complicado Gente Complicado Complexo mesmo Por que eu digo Complicado E complexo Por que galera É simples e fácil Gente Vamos fazer o código Preciso de exatamente 10 quadrilhões 10 quadrilhões Então eu tenho que deixar Formando a noite toda E no próximo vídeo Eu trago pra vocês Então vamos lá Para os códigos Entrando na Galaxy 2 Mas como entrar é fácil É sair no último finalzinho E é tipo um mundo Tem novos personagens Muitas coisas incríveis Beleza Vamos para os códigos Então já vamos colocar Esse código aqui Assim que sair mais código Eu vou fazer o seguinte Galerinha Eu vou estar colocando aí Nos comentários fixados Então pode ficar sossegado Já se você não ver O código novo Vocês já vão colocar Então ó Withers Coming O que é que ele diz O dono do jogo Daqui a pouquinho Sairá mais código novo Os códigos novos Que for saindo Eu vou estar trazendo Nos comentários do vídeo Fixado aí pra vocês Beleza Vamos mais código Withers Coming Mais um código aí pra vocês É o código Patieti 0 Mais um código aí pra vocês Vamos lá Mais código Patieti 0 É Vamos mais um Chips É Ty Burger Ty Burger Mais um código Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Ty Eita Esse código que tá funcionando Então tem dois códigos Que funcionam perfeitamente Então É o seguinte Aqui eu vou fazer Essa missão completa Completa a quest Ok Confirmar E agora E agora gente Pronto Defende Diante Cadê o diante 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 Aqui ó Vamos aqui pro final Aqui pronto Aqui eu vou conseguir Muitos coins Eu preciso de Simplesmente 10 quadrilhões Galera 10 quadrilhões Existe Necessariamente Eu vou clicar Aqui tem De drops E damage Então vamos Vamos clicar em Boosts Vamos clicar De coins Boosts No caso Que eu preciso De coins Vamos ativar Mais um Coin Boosts Porque eu vou ativar Dois Com o Boosts Vou ativar Mais um Double Jumps Pra ativar Pra conseguir Aí E o Double Jumps Se eu ver aqui O XP Boosts Doble Não Agora não Por enquanto Não Deixa eu ver Se a galerinha É forte É forte Gente Ó Já consegui Eu tô conseguindo Bastante coisa Aqui É Dicas Importantes Pra vocês Galerinha Dicas Super Importante Ó Eu tô ganhando Muitas coisas Aqui Tô ganhando Aqui ó Antes Medalha Tô ganhando Scoot Medalha Por quê? Porque agora Tem a Ciaça E um Passe Ó Level Se no caso Eu tô 0 De 0 XP O que isso Quer dizer Daily Task Então Precisa das missões Default Blue Egg Aqui diz Hero Talents Default Rank Lambest E aí vai Ó Aqui tem também Como é que diz Freepass Diamantes E aqui ó Não tô ganhando Mais nada Dia 2 Dia 3 Dia 4 E 5 E aí vai sucessivamente Né Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Enquanto isso Vou formando Pra pegar O Serração 2 Que é no caso A Galaxy Da Rage Galaxy 2 Rage Vamos deixar o like Compartilhar Inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais vídeo De Anime Champions E é isso Valeu E aí E aí E aí E aí